Bom pessoal, olá, eu vou regravar esse problema, porque houve uma zebra aqui, mas esse problema é tão bonito que vale a pena a gente regravar o problema. Ele fala o seguinte, considere um triângulo equilátero ABC, inscrito em um círculo de raio R. Os pontos M e N são respectivamente os pontos médios do arco menor AC e do segmento BC. Se a reta M e N intercepta a circunferência no ponto P, P diferente de M, quanto vale o segmento NP. Olha, então o que eu fiz? De cara eu vi o seguinte, bom, peraí, se o triângulo equilátero é inscrito, ele divide a circunferência em três partes iguais. Então cada arco desse vai valer 120 graus. O arco AB é igual ao arco BC, que é igual ao arco AC, que vale 120 graus. O triângulo equilátero divide a circunferência em três partes iguais, inscrito. Olha, os lados, as cordas, são lados do triângulo. Então o lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado AC, que é R raiz de três. É o lado do triângulo. O triângulo equilátero é inscrito. E M é um ponto médio do arco AC. Se esse M é médio de AC, esse arco AM vale 60 e esse arco MC vale 60. Dois arcos de 60. Aí eu observei o seguinte, ó. Liguei esse ponto C é um ponto M. Observei que esse ângulozinho alfa é um ângulo escrito. Então ele vale metade do arco AM. Se o AM é 60, esse ângulo é 30. Ora, esse ângulo é o ângulo do triângulo equilátero, 60. Com 30 vai dar 90. Então o triângulo MCN é um triângulo retângulo. Mas eu observei que MC, como esse arco aqui, ó, é 60 graus, essa corda MC é o lado do hexágono regular inscrito. Vale R. E aqui é o lado do triângulo equilátero, R raiz de 3, só que esse é o ponto médio. Então R raiz de 3 sobre 2. Chamei isso aqui de A, hipotenusa, e apliquei Pitágoras, ó. A2 igual a R2 mais R raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso vai me dar o A sendo R raiz de 7 sobre 2. Bom, como ele queria esse pedacinho B, eu fiz o seguinte. Ora, quando duas cordas se cortam no interior do círculo, o produto dos segmentos de uma, A vezes B, é o produto do segmento da outra, que é BN vezes NC. C. Ora, daí eu vou encontrar o que ele quer, que é o B. Eu fiz R raiz de 3, perdão, R raiz de 7 sobre 2, vezes B, que é o que ele quer. E aqui é R raiz de 3 sobre 2. R raiz de 3 sobre 2, vezes R raiz de 3 sobre 2. Ora, ficou R raiz de 7 sobre 2, vezes B, igual a 3 R2 sobre 4. Então basta você dividir, né? 3 R2 sobre 4, dividido por R raiz de 7 sobre 2. 2, na verdade você vai inverter. Então 2 sobre R raiz de 7. Simplificando aí, né? O 2 com 4, o R com R, você vai acabar chegando aqui o seguinte, ó, 2 embaixo, 2 raiz de 7, e em cima 3 R. Racionalizando, ou seja, multiplicando por R raiz de 7 em cima, e R raiz de 7 embaixo, você vai ter o que ele queria, segmento B, que é 3R raiz de 7 sobre 14. 2, a opção correta, letra C. Problema muito bonito, né? Muito inteligente, tá? Um abraço, até a próxima.